Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita que eu gosto muito de fazer aqui em casa, que são beterrabas refogadas. Eu adoro fazer essa receita porque a beterraba está sempre com um preço bem bom no supermercado, inclusive se você quiser plantar em casa, beterraba é bem fácil de plantar também e você consegue encontrar essa verdura num preço bem bom no supermercado e ela tem muitos, muitos benefícios. Então, ali é o preço bom a ter muitos benefícios para a nossa saúde, com certeza é uma coisa que vocês vão encontrar aqui no meu canal e também aqui na minha casa. E a beterraba, ela é bom para tudo, pessoal, ele é bom para os olhos, é bom para os ossos, é bom para o corpo, é bom para a formação dos músculos, é bom para a nossa pressão arterial. Então, assim, é um legume, uma verdura que você não pode deixar de consumir na sua casa. E você pode fazer a beterraba de diversas formas. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço aqui em casa, acredito que seja mais fácil. Geralmente, quando eu compro a beterraba, eu faço ela de uma vez só e já guardo na geladeira ela fatiada e cozida, que aí você pode incluir em qualquer coisa na sua refeição. O fato de você já ter a comida pronta na geladeira vai facilitar para o seu dia a dia, para que você tenha uma nutrição completa nos seus dias e nada vai faltar com relação a nutrientes na sua alimentação. E todos nós estamos precisando cuidar da nossa alimentação, de cuidar da nossa saúde, porque todos estamos em busca da super imunidade. Porque hoje em dia se fala muito em imunidade, mas a gente não tem como conseguir toda a imunidade com remédios. Acho que principalmente para quem não tem dinheiro, a forma mais importante que eu acho, a primeira forma que você tem que tentar conquistar a sua super imunidade é com o que você ingere todos os dias na sua alimentação. Então, considerando que a beterraba é uma coisa barata, cheia de nutrientes, não tem por que você não incluir isso aí no seu dia a dia. Se você não gosta do legume, porque realmente tem muita gente que diz que não gosta de beterraba, tenta a melhor forma, a melhor refeição para você fazer aí na sua casa, a melhor receita. Porque, por exemplo, aqui em casa eu percebo que as meninas às vezes não gostam da beterraba quando eu cozinho ela no vapor ou num risoto, mas quando eu cozinho ela refogada, as meninas gostam. Então, assim, é uma questão de adaptação, de você ver como que a sua família gosta, porque você precisa trazer nutrientes para a sua família. A gente que é dona de casa, né, a gente tem que cuidar de todo mundo. Está nas nossas mãos o futuro da imunidade da nossa família. E quanto mais a gente cuida, mais saúde a gente vai ter, não é mesmo, pessoal? E mais vai facilitar para o nosso dia a dia. Imagine se a gente conseguir tirar, extrair o máximo, né, da nossa alimentação para gastar um mínimo com medicamentos. Então, acho que é um pouco disso que eu vim trazer aqui também no meu canal. E, claro, sempre trazendo coisas baratinhas, né, porque o dinheiro não é infinito. As coisas estão caríssimas no supermercado. E, realmente, a gente tem que... Gente, olha, nem sei como te dizer. A gente tem que rebolar mesmo, como dizem por aí, para nutrir direitinho a nossa família. Mas, realmente, a nutrição é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar no dia a dia, o que a gente ingere. E se esforçar, né? Porque a questão da alimentação também é... A gente tem que se esforçar para ir numa feira e comprar os legumes, para ir no supermercado e comprar os vegetais, os legumes, as carnes, as coisas que a gente vai consumir. Enfim, e a gente mesmo cozinhar. Porque quando você cozinha, você sabe exatamente o que você colocou ali dentro. Às vezes, você comprou a comida pronta e fica rotando depois. E aí, o que acontece? Porque você não sabe o que que teve ali dentro. Então, é uma questão do esforço conjunto também da gente comprar as coisas que a gente vai consumir e cozinhar. Aliando os dois, com certeza, a gente vai ter uma boa digestão, porque a gente sabe exatamente quais foram os ingredientes que a gente colocou ali na nossa alimentação. E é isso. Vamos cuidando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente junta tudo e ficamos aí nessa felicidade. Opa, estou caindo aqui. Então, vamos lá começar essa receita, né? Vamos nessa. Beterrabas refogadas. Vamos nessa. E o primeiro passo que eu fiz aqui foi cortar, fatiar as minhas beterrabas. No caso, como aqui eu tô com pouco tempo, eu prefiro usar aqui o processador, olha só. A gente corta aqui mais ou menos desse tamanho. E aí, a gente refoga e vai facilitar a nossa nutrição aqui na cozinha. Por quê? Ah, beterraba eu acho muito duro muito duro pra cozinhar, entendeu? Pra cortar. E pra cozinhar também. Então, se a gente fatia usando processador, no caso aqui, o meu processador é o da Tramontina Breville, a gente rapidinho faz as coisas e... E aí, rapidinho sai uma receita. E vamos nessa. Que hoje eu estou o quê? Como sempre, atrasada aqui no almoço. Vamos nessa. Eu começo colocando um pouquinho de azeite. Eu uso isso daqui. Mas essas beterrabas aqui estão de parabéns, viu? Que meninas bonitas. Pra temperar, eu vou usar a páprica. E um pouquinho de sal com chimichurri. Depois disso, é só colocar um pouquinho de água. É só um pouquinho mesmo, viu? Porque a gente vai refogar e não cozinhar cheio d'água. Depois disso, tampe. Espere alguns minutinhos e depois disso já vai estar pronto. Eu vou cozinhar ele no fogo baixo, porque aí ele não perde essa água tão rápido. Aí, você vai monitorando. Se você achar que ele secou muito rápido, de antes de a beterraba ficar cozida no ponto que você quer, então, você coloca mais água. Mas, no caso aqui, você cozinhando com fogo baixo, ela vai soltar mais um pouco de água. E aí, você vai precisar de menos água pro cozimento. E aí, ela vai ficando o quê? Mais doce. Quanto menos água você colocar, mais a sua beterraba vai ficar doce e apetitosa. Então, até daqui a pouco. Pra mim, aqui, ele já está cozido. Vocês podem ver que ele já está bem mais gordinho, mais grossinho. Eu gosto dele mais al dente. Mas, eu vou desligar a panela e como essa frigideira aqui, ela é bem grande, ela é bem grossa, ela ainda vai ficar cozinhando aqui um tempo. Já desliguei aqui, ó. Deixa eu desligar. Desliguei. Ela ainda vai ficar cozinhando um tempo aqui. Então, quando eu for servir no almoço, ela já vai estar mais cozida do que o normal. Do que agora, né? Então, pra mim, aqui tá pronto. Vocês viram como foi rápido as nossas beterrabas? E agora é isso. Vamos nutrir a nossa família e vamos nos aproveitar de todos os nutrientes que a beterraba tem pra dar pra gente. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal pra pegar mais dicas fáceis aqui pra o seu dia a dia. Sem esquecer da nutrição da sua família. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri